Olá meus amores! Essa é a aula de ciências para turma do sétimo ano. Hoje nós vamos começar a estudar o módulo 16 que fala sobre como surgem os primeiros animais. Meu nome? Eu sou a Thais. Bora lá? Antes de começar a falar sobre como os animais se classificam, é imprescindível que a gente lembre as características gerais do reino animal. A gente já estudou, já revisou sobre as características gerais de monera, protista e funge. Ou, se a gente levar em conta o domínio, arqueobactérias, eubactérias, protistas, funge. Assim, desse jeito. Agora nós vamos começar a falar sobre os animais. Como característica geral, meus amores, todos os indivíduos do reino animal apresentam célula eucarionte. Lembra dela? São as células que apresentam núcleo organizadinho, ou delimitado por membrana nuclear. Quanto ao número de células, eles são pluricelulares mais de uma célula. Várias, várias, muitas. E quanto ao tipo de alimentação, heterótrofos, porque eles não produzem o seu alimento. Ok? Todos os indivíduos do reino animal têm essas características. Mas, você já prestou atenção? Quantos animais nós temos no meio ambiente? Muitos, né? Muitos. E eles serão classificados em grupos distintos. As características que vão me permitir classificá-los nesses grupos estão relacionadas ao processo respiratório, ou seja, como ele respira. Ao habitat, que é onde e como ele mora. A forma do corpo, se é redondo, cilíndrico, oval, achatado, anelado. O tipo de células especializadas, que alguns grupos têm várias células bem específicas. E a forma de reprodução deles. Então, baseado nessas cinco características, é que eu vou organizar dentro do reficofágio os filos do reino animal. E o reino animal tem muitos filos. Olha só! Bem pouquinhos, né? Poríferos, quenidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados. Quando você estava lá no terceiro ano, talvez você tenha aprendido que o reino animal estava dividido entre vertebrados e invertebrados. Deixa eu te contar. Aquele grupinho antigo dos vertebrados está todo aqui. E aquele grupinho dos invertebrados são todos esses. Invertebrados. Ou seja, dos que não tinham célula, o... Só o vírus que não tem. Dos que não tinham vértebra ou coluna vertebral ou ossos, para os que têm. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos estão classificados todos aqui como cordados. Todos os outros são invertebrados, mas formam filos diferentes. Os poríferos são um grupo que conta com as esponjas do mar, também podem ser chamados de espongiários. Os quenidários, formados pelas águas vivas, os pólipos, caravelas, as hidras. Os platelmintos, que são as planárias e tênias. Os nematelmintos, que são as lombrigas, os ansilóstomos. Os analídeos, que são as minhocas, as poliquetas e as sanguessugas. Os artrópodes, amores, não é querendo assustar não, mas já assustando. Essa gracinha aqui apresenta cinco classificações. Os insetos, os crustáceos. Os escorpiões e aranhas, que são os aracnídeos e escorpionídeos. Os miriápodes, que têm os quilópodes e diplópodes. Ixi, mas não se preocupe não, que a gente vai ver eles assim com calma e tranquilidade. Mas sim, o maior grupo de animais são os artrópodes. Depois nós temos os moluscos, a lula, o polvo, a lesma, o caracol. E os equinodermos, que estão com as estrelas do mar, os ouriços, pepinos do mar. E por fim, os cordados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, nós temos aqui nove filos e vamos estudar cada um deles. Para cada um deles, a gente vai precisar identificar as características gerais, os processos respiratórios, forma do corpo, células especializadas e forma de reprodução. Tá bom? Então, nós vamos estudar para cada um desses nove filos essas características. E nos artrópodes e nos cordados, as suas classificações de classes. Porque são muito numerosas e importantes de serem estudadas à parte. Aqui eu tenho uma filogenia. Ha, ha! Lembra da filogenia, né? Ela vai me mostrar que todos os animais, eles apresentam um ancestral comum. Esse ancestral comum, ele tem muitas células. Aí, eu tenho o primeiro grupo, que é o dos organismos mais simples, dos poríferos, e os demais. A diferença deles é que os poríferos não têm tecidos. E os poríferos é o agrupamento de células. Lembra? Então, nos poríferos, as células estão isoladas e nos demais as células estão agrupadas. Aí, tem uma diferenciação. Nova evolução. Os quinidários vão ficar diferenciados porque tem simetria primária radial. E os demais têm simetria bilateral. O que que quer dizer? Essa simetria radial vem de raio. E bilateral, dois lados. Então, para os quinidários, quando eu for comparar eles, eu não vou comparar o lado esquerdo com o lado direito. O lado esquerdo com o lado direito. A gente vai comparar eles como se fossem divididos em raios. Então, vamos dizer que aqui seja um quinidário. Eu vou comparar como se fossem pedaços de pizza. Esse pedaço com esse, com esse, com esse, e assim vai. No caso dos plateumintos e todos os outros, a gente vai observar pelos lados. Como se eu fosse dividir assim, ó. Lado esquerdo e lado direito. Aí, aqui, eu já vou dividir em dois grupos, ok? Esse que engloba plateumintos, moluscos, anelídeos, nematódeos e artrópodes. E o que engloba os equinodermatas e os cordados. Essas gracinhas aqui apresentam endoesqueleto. Sabe o que é endoesqueleto? Endoesqueleto, esqueleto, dentro. E esses outros, eles podem ou não ter esqueleto do lado de fora. Aqui, já mudo. Eu tenho esse agrupamento de plateuminto, molusco e anelídeo. E depois, nematódeos e artrópodes. Desses três, achatado, anelado, com manto. E aqui, exoesqueleto quitinoso e sem exoesqueleto quitinoso. Então, ó. Achatado. Anelado. Bota aqui, ó. Cilíndrico. E esse daqui já tem, ó. Exoesqueleto quitinoso. Manto. Esse daqui tem autocorda, esse aqui não tem. Tá? Professora, pelo amor de Deus, é informação demais. Calma, meus amores. O que é que eu preciso que a gente saiba nesse momento? Que eles apresentam um ancestral comum. Que essa é a ordem de complexidade. E que à medida que a filogenia vai ramificando, eu tenho novas características aparecendo. Esse daqui é uma filogenia. Essa é uma filogenia que a gente vai achar fácil na internet. Como vamos achar várias outras. Olha essa. Também é uma filogenia. Os grupos estão praticamente iguais a poríferos, quinidários, patelmintos. Praticamente. Cordados, equinordernos, artrópodes. E nesses três eu só mudei um pouco a posição. Mas ele continua me dizendo que eles têm um ancestral comum. E vai dividir e me dizer qual é a informação nova. Essa informação é dos poríferos. Dividiu. Essa informação é dos quinidários. Essa informação é dos outros. Dividiu. Essa é dos platelmintos. Essa é todos os outros. Divide. Essa informação só deles. É essa informação de todos esses. Dividi aqui no meio. Pra cá eu tenho dois. Com essa informação. Pra cá eu tenho três. Com essa. Desses dois eu vou dividir pela última vez. E isso aqui pertence só a esse grupo. Nesse caso aqui ó. Dois nesse grupo. Um nesse. Pra depois eu dividir de novo. Então o que mais me importa agora. É você conseguir identificar nessa filogenia quem é quem. E se eu te perguntar e vou aproximar. Se eu te perguntar quem tem mais características em comum. Se os moluscos com anelídeos ou moluscos com nematódios. Deixa eu ver se eu seguro aqui. Se moluscos com anelídeos ou moluscos com nematódios. Você vai ver pela filogenia. Que como os moluscos e anelídeos tem essa característica em comum. Eles tem mais características próximas. Eles são mais próximos na filogenia. Tem mais semelhanças. Entendeu? Então você vai encontrar na internet. Diversos tipos de filogenia. E eles trazem informações diferentes. E é imprescindível que a gente consiga identificar por semelhança. Dentro da filogenia. Nesse caso, plateomitos, moluscos e anelídeos estão no mesmo. Plateomitos, moluscos e anelídeos estão separados aqui. Tá vendo? Porque ele levou em conta uma característica diferente. As respostas nessa filogenia serão diferentes dessa. Por isso é importante que você saiba seguir esses caminhos. Tá bom, meus amores? A gente vai começar o estudo dos poríferos na nossa próxima aula. E é estudar um desses filos pra cada aula. Ok? Então a gente se vê, meus amores. Na próxima aula. Beijo no coração. Beijo no coração.